E aí galera, beleza? Vamos resolver mais uma questão, a compé-leitura. Assinale a alternativa na qual se encontra a quantidade de modos distintos em que podemos dividir 15 jogadores em 3 times de basquete, denominados vencedor, vitória e confiança. E ele fala que nós temos 5 jogadores cada. Então nós temos 15 jogadores, vamos dividir em 3 times, certo? E ele quer saber a quantidade de combinações, de possibilidades que nós temos. Observe que a ordem importa dentro de um time. Eu tenho 5 jogadores, João, Marcelo, Paulo, Augusto e Astrobaldo. Faz diferença falar nessa ordem ou falar Astrobaldo, Marcelo, João, Augusto? Não, o time é o mesmo. Então se a ordem não importa, eu trabalho com combinação. Então vamos ver, vamos analisar aqui o primeiro time, o vencedor. O primeiro time vencedor, quantas possibilidades eu tenho? Olha, eu tenho 15 possibilidades de total de jogadores para escolher. Certo? Mas eu só vou escolher 5. No time, deixa eu colocar, vitória. Olha, já foram usados 5 jogadores. Então só sobrou 10 jogadores para escolher. No total de 5. Certo? E aí, para finalizar, o time confiança. Olha, o time confiança não tem muita opção, né? Porque ele só tem 5 jogadores e vai escolher o quê? 5 jogadores. Então, se formos parar para pensar, nós temos o quê aqui no time confiança? Só uma possibilidade. Certo? Olha só, nós temos aqui apenas uma possibilidade. Porque se vai sobrar 5 jogadores, o time tem que ter 5 jogadores. Então, todo mundo vai entrar nesse time e não tem opção. É só uma possibilidade só. Tipo, enfim, não vai fazer nada, né? Então, mas eu vou calcular a combinação de 5 para 5 para vocês verem como vai dar. Tá bom? Então, olha só. Como ele quer saber a quantidade de modos distintos em que podemos dividir os 15 jogadores nos 3 times, Então, você vai ter que saber a possibilidade do vencedor, e a possibilidade do vitória, e a possibilidade do confiança. Vamos anunciar de novo. Assinar a alternativa na qual se encontra a quantidade de modos distintos em que podemos dividir 15 jogadores em 3 times de basquete, denominados vencedor, vitória e confiança. Ele quer saber a quantidade de modos distintos que nós podemos dividir os 15 jogadores nos 3 times. Então, nós temos que ter a informação do vencedor, e do vitória, e do confiança. Por que eu estou falando do E? Porque E indica multiplicação em matemática, na análise combinatória. Então, eu vou ter que pegar o número de combinações do vencedor, multiplicar pelo do vitória, e multiplicar pelo do conquista. Certo? Mas, para isso, a gente vai ter que calcular cada um deles. Primeiro, nós vamos calcular o quê? Uma combinação de 15 para 5. Na parte de cima, eu coloco o número de baixo, 15 fatorial. E aqui, eu vou colocar o quê? Vou fazer um menos o outro, vai ficar 15 menos 5 fatorial. E aqui, eu vou repetir o número que está em cima. Certo? Então, vamos lá. 15 menos 5 fatorial dá quanto? 10. Então, eu vou colocar aqui. 15 fatorial, dividido por 10 fatorial, vezes 5 fatorial. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir esse fatorial em cima. Então, vai ficar 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial. Tudo isso, dividido por 10 fatorial, vezes 5 fatorial. Vou cortar o 10 fatorial. Vai sobrar o quê? 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, na parte de cima. E na parte de baixo, 5 fatorial. Eu vou abrir. 5 fatorial é a mesma coisa que 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza. Eu nem preciso escrever o vezes 1, mas vou deixar aqui. Galera, lembrando que técnica de simplificação de fatorial eu ensinei para vocês nas aulas de fatorial. É só você ir lá conferir. Então, a melhor coisa a se fazer aqui é multiplicar em cima, multiplicar embaixo e depois dividir. Nem calcular tudo. Vamos simplificar primeiro. Eu já ensinei lá no cálculo de mais na parte de dicas, você simplificar. Então, olha só. Como está multiplicando, eu posso simplificar o número de cima com o de baixo. Então, por exemplo, posso simplificar o 15 e o 5 por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 5 dividido por 5 dá 1. Posso simplificar o 4 e o 12. 12 dividido por 4 dá 3. 4 dividido por 4 dá 1. Lembrando que eu posso simplificar por qualquer número. Não necessariamente tinha que ser por 4. Poderia simplificar por 2 primeiro, depois por 2 novamente. Então, olha só. O 12 eu simplifiquei e sobrou 3. E eu tenho 3 aqui. Então, eu posso cancelar. E aqui eu tenho 14 e 2. Posso simplificar? Posso. 14 dividido por 2 dá 7. 2 dividido por 2 dá 1. Então, embaixo só sobrou o quê? Números 1. Opa, então sobrou o quê em cima? Sobrou 3 vezes 7, vezes 13, vezes 11. Aí não tem mais o que fazer. Você precisa, de fato, fazer essa conta. E o resultado dessa conta vai ser o quê? 3.003. É isso aí. Você faz 3 vezes 7 vai dar 21. Você faz vezes 13 vai dar 273. Vezes 11, 3.003. Beleza? Então, resolvemos a primeira combinação. Qual que é a segunda combinação? De 10 para 5. Então, eu venho aqui. Combinação de 10 para 5. Na parte de cima eu ponho 10. Aqui eu faço 10 menos 5. Certo? Fatorial. E aqui eu coloco 5 fatorial. Então, olha só. Vou fazer aqui 10 fatorial em cima. 10 menos 5 vai dar o quê? 5 fatorial. 5 fatorial novamente. Vou abrir o 10. Até chegar no 5. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Tudo isso dividido por 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Eu já simplifico. Vai sobrar o quê? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Tudo isso dividido por 5 fatorial. Eu vou abrir. Vai ficar 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Muito bem. Ao invés de sair multiplicando, vamos simplificar. O 10 que é um 5. 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. O 4 e o 8. O 8 dividido por 4 dá 2. O 4 dividido por 4 dá 1. O 3 e o 6. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. E aí, eu posso ter esse 2. Eu posso matar aqui qualquer um. 2 dividido por 2 vai dar 1 e 1. Certo? Então, ficou em cima 2, vezes 9, vezes 2, vezes 7. Certo? Então, olha só. Quanto vai dar essa conta? Galera, 2 vezes 9, vezes 2, vezes 7. Vai dar 252. Certo? E para finalizar, a gente teria que fazer o quê? A combinação de 5 para 5. Então, olha só. Vou fazer aqui no cantinho. Combinação de 5 para 5. Em cima vai o quê? 5 fatorial. Aí embaixo, eu faço 1 menos o outro. Fatorial. Certo? Dividido por 5 fatorial. 5 menos 5 vai dar o quê? 0 fatorial. Então, vai ficar 5 fatorial dividido por 0 fatorial, vezes 5 fatorial. 0 fatorial é a mesma coisa que 1. Então, vai ficar 5 fatorial dividido por 1, vezes 5 fatorial. 1 vezes qualquer coisa, dá qualquer coisa, não preciso nem escrever. Então, ficou 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Ou seja, vai dar 1. O número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, olha só, pessoal. Vou fazer aqui. Vou marcar aqui os resultados. Aqui, combinação de 15 para 5, deu 3.003. Combinação de 10 para 5, deu 252. E aqui deu 1, uma possibilidade. Então, vou fazer 3.003 vezes 252, que vai dar 756.756. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fui!